A mãe é a suprema fonte da vida. Graças ao sacrifício de uma mulher, cada um de nós pode aqui estar hoje, celebrando a alegria de viver. Porque um dia ela decidiu aceitar-nos e colocar a sua própria vida em risco, sacrificando o seu conforto e a sua própria integridade para permitir que nela uma vida se desenvolvesse, é que nós hoje podemos alegrar-nos com o fato de viver e poder usufruir de tudo que a vida tem a nos ofertar. Quem honra a mãe, honra a vida. O útero materno é o supremo e sagrado altar, aonde a vida se desenvolveu e aonde a face de Deus se apresenta para nós pela primeira vez. A mãe é o primeiro amor e é a conexão mais profunda e mais importante que nós carregamos por toda a vida. Portanto, quem celebra a alegria de ser grato à mãe, respeitá-la e amá-la, quem expressa gratidão a ela por uma vida simples, comum, imperfeita e possível, celebra também a alegria de viver e usufruir da vida com tudo que a vida tem a oferecer. É um fato que o sucesso tem a cara da mãe. A vida nos trata da maneira como nós tratamos as nossas mães. A nossas mães, o nosso abraço carinhoso nesse dia especial em que celebramos a alegria de existir graças ao amor delas.